O projeto Conexão CEMAD, promovido pela Subsecretaria de Regularização Ambiental por meio da Diretoria de Apoio à Gestão Ambiental, tem o intuito de promover a interlocução entre municípios de uma mesma região, compartilhando boas práticas e lições apreendidas no processo de municipalização do licenciamento ambiental, além de engajar municípios que ainda não iniciaram os exercícios das suas atribuições no licenciamento, controle e fiscalização ambiental. Importante destacar a participação das respectivas superintendências regionais de meio ambiente no compartilhamento de experiência estadual e no apontamento dos gargalos regionais para o licenciamento. Os eventos regionais promovidos agora nos meses de novembro e dezembro de 2021 são apenas o início de um projeto maior, que identificará municípios referência para o estabelecimento de parcerias e promoção da gestão ambiental no município, formando assim uma rede de orientação, capacitação e troca de experiências. O projeto também é relevante por alavancar a padronização dos procedimentos de licenciamento ambiental entre o Estado e os municípios. Tão importante para o desenvolvimento econômico e social dos territórios municipais e também do nosso Estado. Aprimorando o ambiente de negócios e atraindo investimentos com qualidade ambiental. Agradecemos os municípios parceiros que aceitaram participar desse desafio para o engajamento de novos municípios no fortalecimento da gestão ambiental municipal no Estado de Minas Gerais. Desejo a todos um excelente evento e que esse seja o início de uma proficogestão municipal ambiental.